Eu vou declarar a sentença. Como juiz desta comarca, estudei os autos do processo, ouvi as testemunhas circunstanciais, a defesa e a acusação. As testemunhas circunstanciais em peso admitem que o comportamento da jovem viúva nem sempre foi o mais adequado. E não se vê outro motivo para ela ter se casado com um homem tantos anos mais velho que o interesse financeiro. Não. Eu não posso dizer o motivo porque eu aceitei o pedido de casamento dele. Eu tinha um bom motivo. Acredite. Acredite, meritíssimo. Acredite. Meritíssimo. Eu também. sofri muito, muito, pelo meu irmão, por tudo o que ele passou. E ainda sofro. Ah, como eu sofro. Silêncio, Silêncio, por favor. Por favor. Desculpe. O casamento por interesse financeiro moralmente é condenável, não há a menor dúvida. Mas não é crime. Entretanto, considerando que homens de prestígio, como o prefeito, o delegado, o banqueiro, amigos do falecido, declaram ter conhecimento do medo que afligia esse senhor antes do casamento, medo de ver tudo destruído, o sonho de uma vida, e considerando ainda ser esse o único documento assinado por Ludovico Cantimelo, registrado em cartório e considerado autêntico pelo perito, todas as evidências são e de fato a doação foi feita. Que vitória! Que vitória! Que vitória! Dona Ana Francisca Mariano da Silva Cantimelo, levante-se, por favor. Dona G. Ezebel Cantimelo, levante-se. De agora em diante, todos os bens. A fábrica de chocolate bombom, a casa, a residência em Buenos Aires, o carro, as joias, tudo o que havia nos imóveis, tudo o que fazia parte do inventário, tudo o que o dinheiro comprou com os lucros da fábrica, tudo deverá ser devolvido à Dona G. Ezebel. Estorra em casa. Estorra em casa. Entretanto. Entretanto o quê? Entretanto, o filho de Ludovico Cantimelo não poderá ficar no desamparo. Havendo duas possibilidades. Ele passa a residir com a tia, Dona G. Ezebel. Nunca! Nunca! Eu não abro mão do meu filho! Nunca! Acalme-se, minha senhora. Ainda não terminei. ou que Dona G. Ezebel forneça uma pensão para o sustento e o estudo do menino por um valor ainda a ser avaliado. Uma pensão? A minha vez terá muito gosto em oferecer a pensão ao subterrâneo. Mas eu garanto. Ela garante. A partir deste instante, Dona Ana Francisca, a senhora só poderá retirar daquela casa bens estritamente pessoais, como roupas e objetos títicos. As joias deverão ser arroladas e ficar em posse de Dona G. Ezebel, assim como todos os objetos de valor. Amém! Amém! Amém!